E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Animados para mais um dia de aula? Então, está bom. A nossa aula agora será de ciências e nós vamos trabalhar com as partes do nosso corpo. Então, vocês vão pegar a pochila, vão abrir na página 16 e vão ouvir a musiquinha que eu vou estar colocando para vocês. E vocês vão acompanhar aí na pochila de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, papai e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé E agora, nós não vamos cantar cabeça Ombro, joelho e pé, joelho e pé Ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, papai e nariz Ombro, joelho e pé Atenção, agora nós vamos cantar nem cabeça nem ombro Jovelo e pé, joelho e pé Joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, papai e nariz Jovelo e pé Muito bem, agora nós vamos cantar nem cabeça nem ombro nem joelho Pé, pé Pé, pé Olhos, ouvidos, papai e nariz Pé Muito bem, e agora sabem como é? Não vamos cantar cabeça nem ombro nem joelho e pé Olhos, ouvidos, papai e nariz E agora, todo mundo cantando bem forte Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, papai e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé É Vamos, então, agora Continuarmos na apostila Indo para a página 18 Foco em Ciências Após ouvir e cantar a música Cabeça, ombro, joelho e pé Responda as questões propostas 1. Encontre neste caça-palavras Os nomes das partes do corpo Que foram citadas na música E pinte-os Em seguida, responda as questões propostas Então, vocês terão que procurar no caça-palavras Os nomes das partes do corpo Que foram citadas na música Letra A Das partes do corpo que você identificou Qual delas você usa para andar? Qual a parte do corpo que você usa para andar? E para pensar? Aí vocês vão ter que escrever a parte do corpo B Na cabeça Encontram-se alguns órgãos dos sentidos Complete adequadamente o texto a seguir Com os Posso enxergar o mundo ao meu redor Tenho a Para falar e sentir o sabor dos alimentos Com o Posso sentir o perfume das flores Com os Escuto o canto dos pássaros Então, vamos caprichar Ouvir a musiquinha com atenção Para que vocês possam responder a atividade direitinho Tá bom? Bom final de semana E fiquem com Deus Tchau 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 Tchau